Então chegou o vídeo que muitos estavam esperando aqui no canal Persephone vs Albafico, né, quem que eu vou investir, quem que vale a pena, eu vou passar pra vocês o meu ponto de vista, fazendo uma análise breve, né, ainda a gente tem que aguardar para ver o desempenho deles nos duelos galácticos, a Persephone só entra semana que vem nos duelos galácticos, mas vocês podem ficar ligados que eu devo trazer algum vídeo dela, obviamente, como eu sempre faço, trazendo o desempenho dela nos duelos galácticos e também no Jamiel. Lembrando também que a Persephone pode sofrer alguma alteração ainda no lançamento do seu banner, igual foi a situação do Albafico, que recebeu vários buffs no finalzinho, né, então a gente só tá avaliando do que que é capaz agora com a sua versão de duelos sagrados da Persephone, tem alguns que melhoram, tem outros que pioram, né, o Camos Divino piorou, por exemplo, quando ele foi lançado no banner, então tem que ficar atento a isso mesmo, é só mesmo porque o Albafica, se ele for lançado mesmo no banner, na quarta-feira, muitos já devem começar a dar tiro no Albafico, sendo que talvez eu consiga trazer vídeo da Persephone na sexta-feira, né, da semana que vem, ou quinta-feira, depende, eu encontrar, né, os gameplays da Persephone, fechou? Então vamos lá, aqui eu separei uma planilha de Excel, e se vocês quiserem, fica à vontade de dar print aí pra vocês, onde eu mostro as vantagens, desvantagens, vários tópicos, são cinco tópicos que eu vou avaliar aqui pra vocês, forças que ninguém mais oferece, não oferece com i, ótimo também, né, português da hora, como ajudar a eliminar as unidades inimigas, as fraquezas, o que pode incomodá-los, tanto Persephone quanto o nosso amigo Albafica, e as devantagens para recrutar, tipo assim, ah, vou recrutar e o que ele vai oferecer a mais na minha conta, né, o que pode oferecer na conta. Então, beleza, vou falar aqui sobre cada tópico, e vou justificar também, beleza? Então, bora lá, as forças que ninguém mais oferece, então se você recrutar o Albafica, o que ele vai oferecer a mais na sua conta? Ah, custo zero é genérico, né, mas tudo que ele vai oferecer é custo zero, ele vai ser um personagem bem fácil de incluir em qualquer comp sua, isso aí é fantástico também. Ele vai ter dano passivo, então o sangramento que ele causa é passivo, lembrando que o sangramento ele vai ficar mais incomodativo no oponente a partir da rodada 3, normalmente ele começa a colocar aí sangramento, ele é um post de debuff, o que é um post de debuff? É que nem o Tenatus, ele é um post de dano, então pode ser controlado e tal, que o Tenatus vai causar dano, o Albafica é a mesma coisa, inclusive a comandante Pandora não é counter dele, isso aí é fantástico, então mesmo que ele esteja congelado, ele virou flagelo, ele vai aplicar ainda os seus debuffs, muito bom mesmo, ideal para formações retranca, então se você tem uma formação que usa Saori, usa Shiryu Divino, por exemplo, o Hypnos quando chegar o CR dele, que inclusive se você não viu o vídeo do Hypnos, o meu vídeo das vantagens do Albafica e a minha gameplay da Persephone, os 3 vídeos estarão nos cards, beleza? Então ele é ideal para esse tipo de comp que ele reforça mais ainda a sobrevivência, eu falo isso muito no vídeo da review do nosso Albafica, ele não tem counters, olha que delícia, quantos personagens que você vê aí que não tem counters, menos counters ainda do que o Tenatus, o Tenatus ainda tem o Shion Sapuri que incomoda ele pra caramba, tanto no ataque de impedir que a barra geralmente, quanto também no refletir o dano do Zói e vai ter a Persephone para incomodar o Zói também do nosso Tenatus, então olha só, ele eu não vejo nenhuma unidade que hoje que não tem counters, vocês lembram aí de quem que não tem counters hoje? Porque até o Mew que é imune, até a Saori que são imunes, tem counters, né? Saori, o nosso amigão Minus consegue alterar, o Mew tem um Hypnos, por exemplo, consegue congelar ele até ficar lá na forma borboletão, então ele não tem counters, isso aí é muito top. E ele é o único que reduz cura e dano no meta, eu já tô falando que ele deve virar meta, né? Ah, temos ainda a build Jacinto, temos aí o Cris que diminui um pouquinho do dano selando Cosmos lendários de dano, mas olha o diferencial, ninguém reduz cura, tem o Ofeu que bloqueia cura temporariamente, normalmente na roda da 1, e ele não, ele vai reduzir cura, então o Ofeu na roda da 2 vai voltar a curar, ele não. Se o Mew tiver com muita cura, você tiver com dificuldade de vencer o inimigo, porque tem a Saori dos Infernos lá curando pra caramba, tem o Hypnos, um CR, um CCR curando pra caramba, ele vai ajudar bastante nesse quesito, tá aí quando lançar algum novo curandeiro também, beleza? Será que vai ser a Sasha? Não sei. Então vamos falar agora dos diferenciais da Persephone. Ô galera, a Persephone, eu coloquei aqui que ela tem sobrevivência top 1, indiscutível, um PVSS, e ainda gera shield, então ela fica muito forte, você ainda combina com outros curandeiros, vai ficar ainda mais insuportável com outros que aplicam shield, né? Talvez o Shiryu não, porque até o Shiryu aplicar shield nela, né? Ela tem o roubo de PV permanente, combina com a sua sobrevivência top 1, ela vai aumentar ainda mais o seu PV máximo, isso aí é insuportável, né? Pra falar a verdade. Ela é anti-hit, alto dano, então, hoje que eu vejo no meta é a Alonita Natus, nós podemos colocar aí talvez aquele Orfeu, dano 2 Higgs, ele vai causar 40% do dano dele, ao invés de causar uns 80%, então se você tem unidades aliadas que sofrem muito dano, aí eu tenho um Milo lá que todo mundo causou muito dano nele. Se for Poucos Higgs, ela vai conseguir tancar o Milo Divino, vai conseguir tancar o Cânon de Gêmeos, por exemplo, né? Então, aquele Arayashi que vai dar 3 tapas, ele vai causar 60% da vida máxima em todo mundo. Então, tem essas vantagens aí, tá? Mas são pontuais, não são sempre, tá? E ela também tem redução de PV que comba com dano multi-alvas. Quando ela rouba a vida máxima do inimigo, você vai eliminar ele mais rápido. Mas temos algumas unidades, como a Alonita, como o Thanatos, que explode o inimigo. Então, não faz muita diferença essa situação aqui com a Persephone. Mas você tem aquele que fica dando dano e não vai arrancando o PV máximo. É o Ofeu, é o Arayashi, por exemplo. É o Estouro do Thanatos. Deixa eu ver quem mais que poderia estar aqui como exemplo. É o Sangramento do Doku, por exemplo. Então, é o Milo aqui, ó. Vai atacando aí a galera aleatória. É o Afrodite. Então, tem esses personagens. E ela vai dar um reforço, vai facilitar que essas unidades aliadas eliminem seus adversários mais facilmente. Afinal de contas, vai precisar de menos dano para eliminar. Beleza? Então, essa aí seria uma das diferenciais da Persephone. Lembrando que lá para a rodada 5, 6, esqueci agora quanto que aumenta o dano permanente das unidades aliadas. Os inimigos, seus aliados, vai causar mais dano e os inimigos vai ter menos PV. Ainda mais que ela vai sugando aos poucos a vida do inimigo. Então, isso aí é fantástico e vai fazer mais diferença para quem upar a passiva dela que suga vida. Beleza? Essas aí foram as forças que eu encontrei neles. Como eles podem ajudar o seu time? Então, eu coloquei aqui o Obafka a eliminar inimigos. Então, hoje é moda que o suporte elimine inimigos. Na maioria das vezes, então, eles também têm a sua vibe. Ah, eu estou querendo botar dois atacantes e algum suporte para ajudar. Porque depender, às vezes, de dois atacantes é difícil. E hoje, várias comps têm aí suportes que ajudam a eliminar inimigos. Então, o Obafka, ele pode ajudar no Sagramento. Normalmente, ele é mais efetivo na rodada 3, mas ele vai arrancando metade da vida dos adversários no início da sua ação. Se eles não tiverem nenhuma proteção, é kill passivo. O Obafka não fez nada. Tá? O Obafka não fez nada. Ele só está dando rosinha lá em todo mundo. Só vai prolongando a luta e ele está causando dano, reduzindo PV, reduzindo cura, reduzindo dano, tá? Ele pode também... Ele tem menos PV comparado à Persephone, porém, ele revive. Então, se o inimigo dá, de alguma forma, uma kill nele, ele vai causar um dano extra, mas está bem longe da sobrevivência da Persephone. É indiscutível, que é muito mais fácil eliminar o Obafka duas vezes do que a Persephone. Beleza? E também, ele tem um reforço do dano, né? Do ataque base, mas é bem lero lero. Você pode usar um Elfo de Sangue aí para reforçar o dano. Pode usar um combo de Lune para dar mais queimadura. Dá os ataques base com algumas estratégias, mas normalmente é pouco efetivo, tá? A Persephone, primeiro, ela é lenta também. Eu acabei de citar que o Obafka, ele vai ficar mais efetivo no dano a partir da rodada 3. A Persephone, com duplo turno ou não, ela vai precisar de duas ações no mesmo alvo. Vai ter que dar um ataque base e depois vai ter que dar um ataque em área nos inimigos. Lembrando que aqui tem que estar com 2x skill decente para realizar os efeitos que aqui tem a probabilidade, tanto no seu ataque base quanto no seu segundo ataque. Isso aí pode prejudicar bastante se você não tiver uma Persephone com as skills 1 e 2 nível 5, beleza? Senão ela vai demorar mais ainda, precisando de mais ações para ela causar dano naquele adversário, tá certo? Ela vai ter uma maior sobrevivência comparado ao Obafka também. Então, mesmo que ela possa demorar mais ser perigosa comparado ao Obafka em várias situações, mas ela vai ficar mais tempo viva, né? Então, talvez ela seja a última a ser eliminada ou uma das últimas, fazendo com que ela cause bastante dano no inimigo. Lembrando que a gente tem como referência Duelos Sagrados. Duelos Sagrados, a galera tem menos PV. Então, nos Duelos Galácticos, ela vai roubar mais PV. Ela vai ter como você colocar build de dano nela, se assim você desejar também. E ela aumenta o seu dano conforme o PV máximo dela. Aparentemente, ela aumenta o seu dano conforme o PV atual dela, tá? Então, acaba que ela vai aumentando o dano conforme ela vai roubando a vida dos adversários. Isso aí é bem interessante também, só que a gente só vai conseguir ver quando chegar nos Duelos Galácticos, tá certo? E outro detalhe também, que ela tem um dano permanente com roubo de vida. Aquele roubo de vida que ela tirou, o inimigo não poderá recuperar. Isso aí é legal, é legal, porém, reforço é mais efetivo ou mais upskill, né? Pelo menos Duel 3 aí, a passiva dela, que poderá roubar até 30%, se eu não me engano, tá certo? Agora nós vamos para as fraquezas. Mas antes, se você está curtindo a vibe do vídeo, pô, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, sua inscrição e se possível compartilhar. Que eu tive que ver aí, opiniões de galera, eu vi alguns vídeos de outros jogadores jogando com ela também. Inclusive, vou deixar a recomendação do canal aqui, Food Vibes Games, tá? Ele também fez análise aí da Persephone. Ele é um dos que não está tão hypados ainda com a Persephone. Então, tem vários jogadores, vários streamers falando bem da Persephone. Também é interessante você ver o outro lado, alguém que não achou ela tão boa. E ver se algum tópico ou outro, você pô, realmente o que eles estão falando aí faz sentido, beleza? Então, comentário fixado do canal do Google Vibes Games e vou deixar o vídeo também da Persephone já direto para vocês verem também e se vocês curtiram a vibe deles, se inscrever lá, hein, galera? Não esqueça de deixar essa moral lá no canal deles. Então, voltando aqui para a nossa planilha. Ó, vamos lá. Fraquezas, o que pode incomodá-los em gameplay? O Obafka, como ele não tem cautes, poucas coisas podem incomodá-los. No caso, o que eu vejo no Obafka, a rodada 1, é o momento do inimigo tentar fazer a vantagem dele, tá? Então, o Obafka é quase um poste na rodada 1 e por isso que é isso. É isso, é tipo o Alone na forma humana, sabe? Fica aquela coisa tosca lá. No caso, o Cano de Gêmeos é o atacante que é meta. Então, o atacante hoje bem presente no PVP é alguém que vai incomodar bastante o Obafka porque é o único que vai sofrer menos efeitos negativos que o Obafka oferece. Afinal de contas, o fantasma não recebe debuff. Ou seja, é somente o primeiro hit que vai ser debuffado. Lembrando que ainda o Obafka pode dar o sangramento e tal no Cano, né? Mas ele, comparado a todos os atacantes, eu acho que vai ser o atacante que vai incomodar mais o Obafka é o nosso amigo Cano. Lembrando, né? Que se o Obafka for eliminado também, não vai ter sangramento e tal. E aí a Zika pode mudar aí pro seu lado, beleza? E alto dano 5 target. No caso, o Zoid Thanatos, a Lone. Então, esses personagens causam aí mais de 200 mil de dano. Então, mesmo que o Obafka reduza 40% de dano, eles ainda vão causar um dano de velhos interessante. Então, 200 menos 40% nessa situação vai causar 120 mil de dano. Pô, é uma redução bem drástica. Mas, eu tô falando assim por baixo, né? A gente sabe que o Gestalt bate muito mais que isso. O Alone, o Thanatos e, sei lá, o que eu vejo no meta hoje é esses aí. Beleza? Então, fica ligado nisso também. Só deixa eu ver se eu encontro alguém aqui que poderia incomodar mais ainda de dano de alto com o single target. É, não tem. Os outros são tudo dano miserável, né? Pode ter o Afrodite, mas o Afrodite pode causar pouco dano. O Araxique também pode causar pouco dano. Tá vendo? Então, ele vai ser bem efetivo nessas situações. Então, por isso que eu acho que, cara, se você tá querendo alguém que vai ser recrutado e... Pô, vai ter poucos counters. É isso. Outro e agora, vamos falar das fraquezas aqui da Persephone. Comandante anula a passiva dela, como eu trouxe na gameplay dela, né? Por sorte, a gente enfrentou uma comandante lá. Anulou, então, o impedir que alguém faleça. Isso aí é bem complicado. Vai ter que banir a comandante Pandora pra usar, né? Pra ela ficar mais efetiva. Que, provavelmente, uma das grandes counters vai ser a comandante Pandora. Ou você tem alguém muito mais importante, né? No seu time, que o inimigo usa como flagelo outro personagem, beleza? Ou então, o time do inimigo... Ela não vai usar a passiva dela de transferência de dano pra ela, porque tem muito multi-hicks, né? Então, outro detalhe aqui, controle... Comparado ao Albafica... Ela tem essa desvantagem. Vários atacantes vão ter essa desvantagem. A controlou não faz nada, mas a Albafica ainda continua fazendo, aplicando seus 500 debuffs. Ela não controlou, ela não vai semear a semente e tal. Eu acredito que ela só vai fazer lá o roubo de vida e pronto. Tem esse detalhe. Ela também vai depender do time dos inimigos. Então, pra quem viu a gameplay também... Eu tava enfrentando o Saga Maligno. O Saga Maligno tava dando kill de boa, eu tava nem aí pra ela. Um Gestalt também... Sei lá, até mesmo um Cannon, obviamente, vai poder causar no máximo 20% de hit. Mas se o Cannon tiver dando 5-hicks, kill, beleza? Então, tem que pensar nesse lado. Também, time de tapinha também. Vai dando vários tapinhas. A Persephone não vai proteger ninguém. Tá vendo? A Persephone vai depender do time do adversário para essa passiva ser mais efetiva. Não estamos anulando as demais skills dela, porque ela faz muita coisa, né? E temos a Artemis, que pode resetar tudo que ela teve. Eu não sei o que a Artemis vai resetar. Eu acho que a Artemis vai resetar tudo mesmo. O aumento do roubo de vida dela, que... Ah, resetou na rodada 3. Ela roubou vida duas vezes? Vai resetar tudo que ela roubou. Todas as sementes que ela plantou, por exemplo. Eu acho que a Artemis vai atrasar bastante a Persephone nesse quesito. E, obviamente, as unidades aliadas vão recuperar aquela vida que eles perderam permanentemente também. Temos que ver isso em ação, mas eu acho que deve acontecer isso. Ah, vai resetar o Obafka também. Ah, pode resetar. Beleza, ele vai plantar lá um veneno em todo mundo. Ele já vai aplicar o envenenamento em todo mundo na medida das ações. Então, o estrago da Artemis do Obafka é bem menor que o estrago que a Persephone vai sofrer. Porque o lance é... O que o Obafka faz em uma rodada é maior do que a Persephone faz em uma rodada, saca? Tipo, da rodada 1 pra 2, o Obafka faz muita coisa, né? A rodada 2 do Obafka já é bem melhor. A rodada 2 da Persephone tá começando a melhorar. Ela vai ter que ativar ainda a semente. Ela vai fazendo o seu segundo roubo de vida, porque até aí ela roubou a vida uma vez só. Tá vendo? Então, o Obafka passa na frente da Persephone na rodada 2. Ele já começa aí com a galera já bem envenenada e tal. E vamos falar aqui as desvantagens para recrutar. Tipo assim, ah, eu vou recrutar o meu personagem e ele não tá agregando nada na minha conta. É isso daqui que eu tentei passar nessa última planilha. Última não, penúltima, né? Esqueci do upskill. O Obafka. O Obafka, ele... Poucas opções de sinergia. Então, você tem uma conta ainda que não tem um corte fechado, não tem muitos personagens upados, você não tem uma Saori, não tem um xeril divino, não tem uns curandeiros. Talvez você vai até a June, que todo mundo tem, né? Mas, ele é muito bom para times retranca, tá? Ele aumenta a sua efetividade, que eu percebi, mas para times retranca. Pode aumentar com times full DPS, full pra cima do inimigo, aqueles times de dragão marinho? Até pode, mas lembra que a roda da 1 do Obafka é muito ruim? O inimigo pode virar o jogo na roda da 1 e já vencer aí na roda da 2. Então, tem esse lance. Mas, eu prefiro o Obafka num time mais defensivo, que hoje é o Meta. Para quem acompanha aí os PVPs do Arte Galáxia, sabe que time retranca hoje é Meta, né? Principalmente, colocou Saori já retranca, porque misericórdia, Saori tanca demais. Então, vamos lá. Meta não está usando cura. É um dos diferenciais do Obafka é bloquear a cura. Se o Meta não está usando cura, que eu acho que não vai acontecer tão cedo, né? Porque ainda mais que a gente tem o Hypnus para chegar. Então, o Hypnus vai estar lado a lado com a Saori para curar, né? Então, banir o Saori e tem o Hypnus para curar. Então, vai ficar complicado, mas um dia... Ah, eu quero o Meta estar cheio de Calter, de Saori, de Hypnus. Ou está banindo? Beleza, talvez ele possa ficar menos efetivo, porque um dos diferenciais do Obafka é tirar a sobrevivência do inimigo, que quer dizer a cura, beleza? Então, fechou. E o outro detalhe também é... Meta está com dano altíssimo single-tactica, como eu já citei, do Alone, do Sanatos. Então, os inimigos não estão usando muito... Deixa eu pegar uma colinha de novo aqui. Os inimigos não estão usando muito Hada, que dá ataque aleatório, Araashic. Não estão usando muito Orfeu, né? Porque Orfeu não tem dano de hitkill, assim. Então, quando o Meta parar de usar esse personagem e a GT lançar mais CRs ou lançar mais personagens que tem um nível de destruição single-tactica igual a um Tanatos, igual a um Alone, talvez seja a hora do Obafka sair de fininho, né? Um Shura aí, antigamente dava um hitkill, hoje não. Temos Gestalt, que infelizmente está fraco no Meta, mas ele tem um dano muito absurdo também. Então, quando esses personagens forem criados, os entrares no Meta, o Obafka poderá perder um pouquinho do seu brilho. Agora, vamos ver as desvantagens para recrutar a Persephone. Temos vários suportes para defesa. Ela será mais um. Hoje, nós temos Chirio Divino, nós temos o Xunie, temos a Saori, temos a June. Então, opções para proteger os nossos unidades aliadas não faltam. Isso, para mim, é um dos maiores fatores que me desmotiva a ver mais graças na Persephone. Lógico que ela é uma personagem fantástica, mas o Obafka tem muito mais singularidade do que a Persephone. O que o Obafka faz, ninguém faz, né? Tentou o Chris, mas o Chris, infelizmente, é flop dos flop. Então, no Meta, quem que vai debuffar? Quem vai cortar a cura dos inimigos? Quem que vai reduzir dano? Quem que poderá aplicar um sangramento e causar dano além disso? É somente o Obafka, beleza? Sobrevivência. Quem que vai pedir que meus personagens levam hit kill? Ah, temos aí a June, por exemplo. Temos aí o Chirio Divino, né? Quem está no lado dele, né? Obviamente. Temos, por exemplo, não vamos esquecer que temos o Aldeba Divino. Obviamente, temos o Xun Divino. Temos o Xion. Bom, dependendo do dano do inimigo, cara, não vai dar pra trancar, sacou o espírito da coisa? Esse aí é um problema que eu vejo da Persephone. Lógico que ela pode brilhar, às vezes, muito mais do que eles em determinadas lutas. Mas, se você está querendo alguém para sobrevivência no seu time, opção é o que não falta. Ao contrário do Obafka, que teremos que esperar aí algum outro debuffer que talvez possa ser o Afrodite Divino. Talvez. Embora eu ache que a galera vai ficar revoltada se lançar mais um peixe aí debuffador. Embora a gente já tenha um peixe atacante, né, galera? Tem o Afrodite aí. Outro detalhe, Multirix no meta. Então, temos aí o Rada, que é o Multirix. Temos o Afrodite, que é o Multirix. E poderá prejudicar no Estouro da Rosa. Está lá, Estourou a Rosa. É para a Afrodite causar 150 mil de dano, 100 mil de dano. Não, vai passar para a Persephone. Mas, ele é Multirix. Vai prejudicar na terceira Rosa aí dele, por exemplo. Então, temos o Ofeu, que está tocando três linhas, está dando três Rix lá na rodada 2, por exemplo. Vai arrancar 60% da vida do inimigo. Então, depende muito aí do meta. Avalia o seu PVP. Avalia o seu PVP. Você está sofrendo muito Hit Kill? De um Hit? Ou você está sofrendo aí vários Rix? Ah, tem um Chiru Divino ali atacando cinco vezes. Cara, o Chiru Divino vai ser... Tipo assim, a Persephone vai ser pouco efetiva contra o Chiru Divino. A minha Chiru Divino não esteja batendo uns 90 mil. Mas, se o Chiru Divino for que nem o meu, bate 30, 40k aí. Ele vai dando calar e... Beleza. Vai dando o Kill no adversário. Lembrando que cinco Rix, né? Nem qualquer alvo. Se o alvo não curou, vai ser eliminado também. Porque a Persephone só tanca até cinco Rix, né? Para totalizar cinco vezes vinte, cem por cento do inimigo. Então, esse é o problema. E para finalizar, temos a quantidade de livros. Né? Ela é uma SS, então... Toda o que você desejar nela é dobrado. E para piorar, ela é uma personagem bem cara para investir. Eu coloquei aqui na planilha ao lado, tá certo? No caso, o Albafica, o mínimo para ele ser jogado, eu acho, né? Vai ser três, quatro, cinco, um. Você vai gastar apenas dezesseis livros. E, para quem não sabe, dá para conseguir mais de vinte livros por mês. Easy. Eu consigo aproximadamente os vinte e cinco livros por mês. Então, ô Ney, por que você tem tanto livro na sua conta? É porque eu não gasto mais de vinte e cinco livros por mês. Então, vai acumulando. Vai acumulando. Lembrando que eu sempre faço treinamento. Então, tem uma restituição aí de dois livros todo mês com treinamento. É, eu faço o treinamento completo. Então, meu Albafica vai ficar no mínimo três, quatro, cinco, três. Eu já vou economizar dois livros nele. Tá? Que é essa build aqui, ó. Três, cinco, cinco, três. Então, eu vim com seis livros. Vou gastar vinte e quatro livros. No Albafica ainda vou ter mais um upskill. Né? No Albafica aí. Mas, o treinamento mesmo para fechar do Albafica com a melhor restituição é três, quatro, cinco, três. Que é onze, tá? Aqui eu vou gastar mais que upskill, ok? É vinte e três livros para fazer a restituição completa, se eu não me engano, se eu não tiver errado os cálculos. Então, beleza. O Albafica é legal. Três, cinco, cinco, três. Tá? Porque a segunda skill dele no nível cinco é interessante. É porque quando virar sangramento, aplica já dois venenos. No level quatro ele aplica um veneno. Então, é interessante. O navio cinco vai ajudar demais ele aplicar o sangramento novamente no inimigo, beleza? Depois de duas rodadas, o inimigo já está com o sangramento novamente. Então, ele aplicou na rodada três, na rodada cinco. Se você está postegando a luta, ele já vai dar o sangramento que poderá decidir a sua vitória. Fechou? A Persephone. Cara, a gente vai ter que ver a DG da Persephone, tá? Então, tem muitos jogadores pensando nela. Um, um, cinco, cinco. Anula o dano dela, como vocês puderam perceber. Ela é muito mais vulnerável a controle. Embora a gente não tem muitos controles no meta, né? Mas tem o controle. Tem Artemis, por exemplo. Então, um, um, cinco, cinco. Focaria somente na vibe de suporte dela. Então, esse seria o roubo de vida e medir o dano dos adversários, né? Eles tomaram até 20%. Mas, lembrando, esses 20% pode flopar dependendo de quem que você vai enfrentar. Então, isso aí é uma, como posso dizer? Como fala? Um, questão de sorte, né? É tipo a área chique. Às vezes, você vai ver alguém lá de debuff. Às vezes, você vai ver lá e tem ninguém com debuff. A área chique fica assim. Ah, velho. Tá passando vergonha. A Persephone, sim, pode depender de algum time passar vergonha. O inimigo pode estar lá com o seu Hypnos, pode estar lá com o Saga Maligno, pode estar lá. Vamos ver quem é mais multi-higgs aqui. Cara, exclamação de Atena. Exclamação de Atena é infinito de Higgs, velho. Quantos que o Milo bate aqui de Higgs? Ah, deixa eu ver aqui. Seis vezes, acho que é sete vezes, né? Que o Milo bate. Então, o Milo vai dar kill em alguém aí. Então, tá sacando o problema dela, por exemplo, nesse sentido? Ah, vou enfrentar um time de tapinha. Só de ataque base. Vai perder. Ah, tô enfrentando um Milo Divino. O Milo Divino vai dar kill em todo mundo. Então, é isso. Então, a Persephone vai ter a vibe do Araxique. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu joguei mais ou menos umas duas horas com a Persephone e vi outras gameplays. E depende muito do time que o inimigo vai utilizar, beleza? Nessa época eu potei a Persephone na luta e ela vai pedir que todo mundo morra, né? Até mesmo o Shiryu pode ser muito mais efetivo do que a Persephone, né? E a outra vibe, a que eu recomendei, 5533. Essa vibe seria pra você usar, né, o dano dela, colocar semente, semear semente. Então, vai gastar bastante livro, 33, pra ela poder roubar um pouquinho da vida do inimigo, né? Ela poder tancar 30%, aqui já não é 20%. E vai gastar 52 livros. Isso mesmo, 52 livros. Inclusive, é a build que eu pretendo colocar na minha Persephone, tá? Então, eu pretendo gastar 26 livros no Albáfrica e 52 livros na Persephone. E é isso. Quantos livros que eu tenho aqui? Eu nem sei quantos livros que eu tenho aqui. Eu tenho 50, né? Quase 50. Falta 10 fragmentos pra 50. Eu tenho 50 livros. Então, eu já tenho os livros pra Persephone, podemos dizer assim. Mas a Persephone vai demorar, o quê? Um mês, hein, galera? Um mês que a Persephone deve chegar aqui. Mas eu vou falar mais sobre como eu pretendo gerenciar os meus recursos no vídeo posterior aí. Beleza? E é isso. O vídeo ficou muito longo, cara. Já tem muito tempo aqui. Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu vou deixar recomendado pra vocês os três vídeos da Persephone, do Albáfrica. E também, o do meu guia de drop de livros azuis, a Enoscax. Além do CR do Hypnos, beleza? Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre os personagens. Que eles podem ser caudas. Que eles poderão ser parceiros. Mas isso aí, eu pretendo falar em algum vídeo posterior, né? O Albáfrica já tem bastante conteúdo dele no vídeo solo dele. E da Persephone já deu pra vocês pegarem mais ou menos o que que ela comba. E o que que ela é fraca no meta atual, né? Eu iria falar de personagem por personagem aqui, mas isso vai demorar demais. Mas, é isso. Se você tiver mais alguma dica de todos esses tópicos que eu citei aqui, cara. É assim. Comenta aí embaixo. E gostaria de reforçar também que eu estou começando a atualizar as CRs, né? Do canal aqui. Então, já vou soltar aí em breve melhores proteções pra 2022. Então, você já vê nesse vídeo da Persephone. Vai sair, possivelmente, esse fim de semana. Já tem o do CR, do Clofriper, que eu vou deixar nos cards também. E vai sair também dos atacantes. Talvez sair esse fim de semana. Eu não tenho certeza. Então, fica ligado aí nesses vídeos que podem sair a qualquer momento. Beleza? Não esqueça de ativar o sininho. Para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter algum indicado nos cards. Não esqueça de conferir o canal Good Vibe Games aí no comentário fixado. Até a próxima. Valeu e fui!